Se a gente pegasse, por exemplo, pode ser uma pirâmide, a prevenção seria a base. Pode ver que é a maior parte aqui. Prefere gráfico de pizza? Pode ser também. Então imaginamos aqui o gráfico de pizza. 90% é a prevenção. Aí a gente tem outros 5% e mais 5%. O que são esses outros 10% restantes? Então a gente sabe que 90% é parte da nossa prevenção. E se você for parar para pensar coisinhas que a gente estava falando agora há pouco, sobre escovar o dente, atravessar a rua, seguro do carro, seguro disso, daquilo, tranca a porta, cadeado, até faz sentido de fato 90% ser de prevenção. Porque é tanta coisa, mas tanta coisa que a gente faz de medidas preventivas que até acaba batendo ali realmente. Às vezes quando eu falo, ah, porque a prevenção é 90% das suas seguranças. As pessoas, nossa, 90%? Tudo isso? Algumas falam, não, não pode ser. Tanto assim? Será que não é menos? Será que você não está exagerando? Como eu já disse, isso é uma cultura de segurança que está enraizada desde lá dos primórdios, desde que o mundo é mundo, com o intuito de sobrevivência. O que é isso? TEMOS